Se machucou, o coração quebrou Vem cá meu bem, igual eu não tem Vou te fazer feliz, por uma noite talvez Se eu gostar de ti, pode sentar outra vez Amor, vem meu amor Sente o ronco do motor, senta por favor Se o coração tá machucado, vai sentando pro doutor Sente o ronco do motor, senta por favor se o coração tá machucado Vai sentando, vai sentando, vai sentando pro doutor Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vou te fazer feliz, por uma noite talvez Se eu gostar de ti, pode sentar outra vez Amor, vem meu amor Sente o ronco do motor, senta por favor Se o coração tá machucado, vai sentando pro doutor Sente o ronco do motor, senta por favor se o coração tá machucado Vai sentando, vai sentando, vai sentando pro doutor DJ Ruivo, o terror dos modinhas Vai sentando, vai sentando pro doutor Se machucou, o coração quebrou Vem cá meu bem Vem cá meu bem Obrigado.